Olha gente, descobri o bicho que estava comendo o meu chuchu, olhe bem que vocês vão ver o bichinho peludo, olha só como ele está ali, todo escondidinho, está comendo o meu chuchu todo do pé, mas faz parte da natureza, vamos respeitar os animais. Aonde há paz, os animaizinhos amam ficar, aqui em casa ele mora em cima da cobertura, aonde que eu guardo as minhas bagunças, ele fica lá dormindo toda noite, aparece gambá, largato, os passarinhos faz ninho até nas folhas, isso aonde tem paz, os bichinhos amam isso, e não joguem pedra, não maltrate os animais. Trate os animais com amor e com carinho, e viva a natureza. Aqui a minha neta está cutucando ele só para ver ele sair do lugar, mas não está machucando, tá gente? Olha, ele pega os espinhos assim, ele bota os espinhos para fora para se defender, tá vendo? Mas ele é tão mansinho, tão mansinho, que eu fico boba, ele não sai daqui de casa mais. Eu gosto muito de ver os bichinhos assim, espero muito que vocês gostem desse pequeno vídeo. Gostando, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E aqui ó, o chuchu eu pego assim ó, na mão ó, é muito chuchu.